Salve, salve, amigos! Boa noite, Jovem aqui, excelente resto de domingo pra vocês aí, uma ótima semana, a gente já deseja antecipadamente, tá? Hoje o Palmeiras ganhou do Fluminense 1x0, né? Um jogo com cara de compadre, do jeito que a gente já imaginava, né? Se o Diniz trouxe o time reserva dos reservas pra jogar com o Palmeiras, e é lógico, o Palmeiras não ia perder essa oportunidade de ganhar, né? Já não gostava do Diniz agora, então, meu Deus do céu. Só que, cara, é verdade o que os torcedores falaram pra mim também. Jová, não é, o São Paulo tem mais culpa do que o Fluminense me falaram, nesse título do Palmeiras, porque os sete gols de vantagem que o Palmeiras tem de saldo, é exatamente o sete que o São Paulo tomou do Palmeiras, dois no Morumbi e cinco no Allianz, e é verdade. Pra aqueles que passaram pano depois daquela derrota vexatória, que teve, teve e passa pano pra isso. Ah, nós somos campeões da Copa do Brasil, eu não trocaria a Copa do Brasil por esses, por essa goleada do Palmeiras. Achando tudo normal, né? Que levar cinco no lombo é normal. Hoje, esse saldo aí é o saldo que praticamente garante o título do Palmeiras, né? Isso aí, lógico, não tô nem falando do Botafogo, que foi a maior pipocada da história do futebol. Mesmo você não contando o Botafogo, se não é esse saldo, o campeonato tava em aberto ainda. Mas a gente vai falar mais disso daí, tá? Ó, Supercopa, São Paulo e Odorival. Seu Odorival, senhor elenco do São Paulo, dia três de fevereiro, Palmeiras e São Paulo na Supercopa. Tomara que vocês tenham vergonha na cara. Não tô falando pra vocês meter cinco, vocês não têm capacidade de golear ninguém, né? Ainda mais um rival. Mas pelo menos vocês terem vergonha ou hombridade de ganhar essa Supercopa em cima do Palmeiras. Que tenham vergonha e hombridade, tá? Porque os dois sapecos que eles levaram do Palmeiras no Brasileiro garantiu o título pra eles. Então que vocês tenham dignidade, viu, senhor Dorival? Dignidade de ganhar do Palmeiras em fevereiro, tá? Não precisa golear. Só ganha que o troco já, pra mim, já é automático. Você ganhando uma final deles, você já dá o troco dos cinco. Tomara que vocês tenham dignidade, tá, senhor Dorival? Ó, dá férias pro elenco logo, senhor Dorival. Para de frescura. Dá férias pro elenco logo pra eles voltarem rápido da pré-temporada pra chegar no começo de fevereiro, senhor Dorival. E o time já tá bem treinado e o time já está preparado pra decisão contra o Palmeiras, tá? Fica com essa frescura agora, porque antes não tiveram, né? Antes não tiveram, não se importaram com o Brasileiro. Agora a gente já não corre risco de nada mais. Já pode dar, dá, dá, dá férias pros pela saco aí, deixa os caras ir pra baixada, curtir a família, salgar o rabo, é, é, lá e aqui, mas que voltem logo, que se antecipe a pré-temporada, pra chegar em fevereiro, vocês vão passar vergonha de novo contra o Palmeiras, tá? Porque muito desse título do Palmeiras do Brasileirão é por culpa da, da vergonha e do vexame de vocês lá no Allianz Parque, tá? Mas a gente vai falar mais, não me aguentei, já acabei falando até cedo já. Antes de tudo, galera, deixa o triple C aí, curte, compartilha e comenta que é muito importante, tá? No primeiro comentário fixado aí tem um link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova, tá? Clica no link aí, rodada do Brasileiro, ainda em andamento, dá tempo de você fazer as suas fezinhas aí. Brasileiro acaba agora no meio de semana, na quarta-feira, ao que parece vai ter um jogo que vai ser às dezenove, que é Goiás e América, todos os outros jogos é às vinte e uma e trinta, tá? Então, você já pode também fazer suas fezinhas na próxima rodada aí. 1xbet, primeiro comentário fixado. É, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos que vamos, tem bastante coisa pra gente falar. Falando da atuação do São Paulo, eu gostei do time ontem. Por exemplo, se tivesse jogado com essa vergonha na cara que jogou ontem contra o Atlético, contra o Palmeiras no Allianz, não tinha tomado cinco no lombo, não tinha dado esse monte de gol de saldo pro Palmeiras. Jamais! Jamais! Se tivesse jogado igual jogou com o Atlético ontem, seria um jogo pra empate, uma vitória de um gol de diferença, uma derrota de um gol de diferença? Mas eu até hoje não entendi o que aconteceu naquele jogo. Aquele jogo me pareceu um tanto quanto esquisito, esquisito. Ah, Jovem, é nada, foi bundamolismo do elenco, né? Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Aquele jogo foi um jogo muito esquisito, muito nojento, muito nojento. Mas o senhor, mas o tempo o senhor dá razão, né? Um dia a gente vai saber o que pode ter acontecido nesse jogo aí. Ó, essa vergonha, hoje, praticamente, é o título do Palmeiras. Lógico, o Palmeiras teve a competência dele, é um time que não perde jogo quando precisa, é um time que não arrega em jogo pequeno. É um time que, dentro de casa, quando precisa, sempre ganha. Um time bem treinado, um treinador que tem uma variação tática enorme, né? O Abel tem dois, três esquemas táticos aí na ponta da mão dele. O jogo tá complicado, ele muda. Foi o que aconteceu contra o Botafogo, que ele tava levando três do Botafogo no primeiro tempo, no segundo tempo, ele mudou, né? O esquema tático e virou o jogo pra cima do Botafogo. Diferente do senhor Dorival, que levou três do Palmeiras, três ou dois do Palmeiras no primeiro tempo, não mudou o esquema tático e levou cinco no lombo. Então, lógico que o Palmeiras tem os méritos. Tem os méritos. O Botafogo tem muito demérito, lógico que tem. Foi a maior pipocada. Aliás, eu até comentei, né, que eu tenho dó da torcida do Botafogo, velho. Dos jogadores, do elenco frouxo do Botafogo, bunda mole, não. Foi uma pipocada tremenda, mas a torcida do Botafogo tem pena, velho. Os caras estão mais de vinte anos na fila aí e os caras aprontam esse monte de resultado vergonhoso no final aí. Todo jogo tomando gol no final, se borrando nas calças, né? Então tem muito demérito do Botafogo, tem mérito do Palmeiras e tem demérito dos nossos jogadores. Aonde já se viu, perdeu dois jogos do Palmeiras e um no Morumbi e levou cinco no Allianz, carregando o adversário de saldo de gol. É uma vergonha, cara, uma vergonha. Por isso que eu falo. Ano que vem, fevereiro, dia 3 de fevereiro, seja lá onde for o jogo, não tá definido onde vai ser, se vai ser no Brasil, se vai ser nos Estados Unidos. Aliás, que frescura no rabo da CBF, hein? Pra que levar a final da Supercopa pros Estados Unidos, porra? Ô, mano, pelo amor de Deus, cara, vai comer tanta frescura essa CBF aí. Pra que, velho? Faz um jogo aí em Brasília mesmo, São Paulo e Palmeiras, vai lotar o estádio. Que frescura. Então, dia 3 de fevereiro, botem essa data na cabeça de vocês, elenco. Eu não tô me cagando pro Paulista aí, tá? Eu só sei o seguinte, bota na cabeça de vocês aí, dia 3 de fevereiro, vocês têm a obrigação e a porra do dever moral de ganhar do Palmeiras. Porque o Palmeiras vai estar nessa final da Supercopa por conta da lavada que vocês levaram deles no Allianz. Do monte de saldo de gol que vocês ofereceram ao Palmeiras. Se foi bunda-molismo de vocês, se foi erro do treinador, se foi outra coisa, eu não sei. Eu sei que eu vou cobrar pra caralho, velho. Tomem vergonha, tenham dignidade e ganham a Supercopa deles. Pra devolver aquele vexame dos 5 gols que vocês levaram no Allianz. Vocês também têm responsabilidade desse título do Palmeiras. Por ter carregado o Palmeiras de saldo de gol. Aliás, dois jogos com o Palmeiras no Brasileiro. Sete gols do lado deles, nenhum nosso. No Brasileiro. Isso aí não é um vexame? Isso aí é uma vergonha um negócio desse? Me fala, não é uma vergonha? E eu não esqueci. Ainda mais depois desse título do Palmeiras aí por conta do saldo de gols. Que logicamente vai ser isso, né? O Palmeiras vai jogar até tranquilo contra o Cruzeiro. É capaz de até ganhar porque com essa vantagem de saldo aí o Palmeiras não tem desespero nenhum. Então vocês aí, Elinco, você, você, seu Dorival, que ontem já estava cantando de galo na entrevista, petinho estufado, não esquecemos cinco não. Ano que vem, em fevereiro, marca a data. Dia três de fevereiro vocês têm a obrigação, o dever de ganhar a Supercopa. E sorte que o Abel vai embora, parece que vai embora. Senão ele dá outro nó aí no Dorival, igual deu no Allianz. Então, galera, essa semana está acabando o Brasileirão, está acabando o Brasileirão, quarta-feira acaba o Brasileirão, aí deve intensificar a chegada de reforços para a gente também. E talvez também possíveis saídas, né? Aliás, eu estou preparando uma lista aqui de indicação para o São Paulo. Estou preparando, possivelmente, lá para quinta-feira eu solto essa lista. E não é reforço, não é coisa de idiota, de retardado. Ah, ó São Paulo, tem o Messi, tem o Haaland, tem o Mbappé, não. São jogadores em fim de contrato que não seria nada difícil de São Paulo trazer e que agregariam ao São Paulo. A gente está fazendo isso daqui, esse levantamento. Isso daí deveria ser feito pelo scout do São Paulo, né? Mas, a gente sabe, né? Será que aqueles corintianos estão lá ainda? Os três corintianos. Não, parece que um corintiano fanático tinha saído. Tinham ficado mais dois corintianos fanáticos no scout do São Paulo. Será que eles estão lá ainda? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, velho. Mas, enfim, vou preparar essa lista aí, vou soltar. Alguns nomes foram até sugeridos por vocês na live, tá? Deixei marcadinho, só vou ver o tempo de contrato deles para a gente trazer tudo certinho aí, né? Então, essa semana deve intensificar a questão aí da chegada de reforços aí para o São Paulo. Galera, deixa o CCC aí, curte, compartilhe, comenta que é muito importante. Se inscreva no canal participar do sorteio do terceiro uniforme oficial Adidas. Às 21 horas, tem QG Tricolor hoje, tá bom? A gente vai falar muito mais desse campeonato brasileiro aí. E elenco, mais uma vez aqui, tá? Não quero saber de Paulista, cara. É só não cair no Paulista. Mas no dia 3 de fevereiro, bota isso na cabeça, elenco e Dorival Júnior, vocês têm a obrigação e o dever de ganhar do Palmeiras na final da Supercopa. Tá? Vocês pipocaram, vocês deram saldo para o Palmeiras e o Palmeiras já é campeão brasileiro. Então vocês têm que ter hombridade, vergonha na cara, dignidade de ganhar do Palmeiras. Não importa. Não precisa devolver goleada mesmo, porque eu não acredito que vocês nunca vão devolver aquele 5 lá. Mas pelo menos tenham a dignidade de ganhar o jogo e trazer o título para nós. Tá? Depois daquela vergonha do 5. Aliás, os palmeiras zoaram muito vocês também. Os próprios jogadores do Palmeiras. quero ver se vocês vão ter dignidade de ganhar deles na final no dia 3 de fevereiro. A marca data aí, jogadores? Dia 3 de fevereiro. Dorival, acabou o campeonato para a gente. Já estamos sossegados. Dá férias para os caras para eles voltarem antes para a pré-temporada, porque no dia 3 de fevereiro você vai ser cobrado, Dorival. Nessa final da Supercopa, tá? Você vai ser cobrado. Tamo junto, é nóis. Salve, salve. o Tricolor Paulista.